E aí pessoal, Atilho falando! Nesse vídeo estarei mostrando para vocês um interruptor inteligente com tomada. É isso mesmo, interruptor e tomada no mesmo dispositivo. Ele é da linha Tuya, funcionando assim dentro dos aplicativos de celular Smart Life ou Tuya Smart. E ele também é compatível com os assistentes de voz da Google e da Amazon. E nesse vídeo eu vou mostrar em detalhes para vocês. Mas antes de começar, faça aquele convite de sempre para que se inscreva no canal e que ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal sobre dispositivos de casa inteligente. Vamos lá? Como dito na abertura, este é um interruptor inteligente com tomada. Então você vai conseguir controlar individualmente toda a parte de iluminação e a tomada. E também controlar como um todo se você quiser. E aí eu já vou montar ele aqui num painel de teste para mostrar em funcionamento para vocês. Na parte do acabamento dele, ele é muito bonito. Ele tem aqui o espelho dele em acabamento plástico, mas dá a impressão de ser aqueles acabamentos de vidro. Então é muito legal mesmo. Ele tem dois circuitos de iluminação, ou seja, você vai conseguir controlar dois circuitos de iluminação individualmente. E são através destas teclas que tem aqui, que são teclas do tipo pressionar, não é tecla do tipo touch. E ele também tem aqui a tomada, que já é totalmente no padrão brasileiro de pinagem. Então você não vai precisar utilizar nenhum tipo de adaptador. É bem legal esse interruptor aqui. Vem para resolver um problemão que tinha na parte de casas inteligentes, que era a ausência de um dispositivo assim conjugado, que tem iluminação mais tomada. Ele tem na parte de potência dele. Ele aguenta até 10 amperes aqui na tomada. Os pinos dele são até daqueles mais fininhos para a tomada do padrão de 10 amperes. E na parte dos circuitos de iluminação, cada circuito aguenta até 200 watts com lâmpadas incandescentes e 100 watts com lâmpadas eletrônicas. Ele funciona em redes 110 ou 220 volts. Não precisa se preocupar. Porém, ele precisa do neutro ou da segunda fase para a ligação dele. Então ele vai funcionar em 110 volts com fase mais neutro ou em 220 volts com fase mais fase. Que é a ligação toda feita aqui na parte de trás, nesses bornes aqui. Este daqui é o do neutro. Aqui o primeiro fase. Depois vem logo acima os dois de carga. E uma outra característica legal deste dispositivo aqui, ele tem o borne para aterramento. Então provavelmente não vai desarmar circuitos que tenham DR. E ele vai ter a proteção do terra aqui no pino dele. Na parte de funcionamento dele, ele é um dispositivo da linha Tuya. Então ele vai funcionar dentro do aplicativo Smart Life ou do Tuya Smart. Eu já vou carregar o aplicativo aqui para mostrar funcionamento e configuração para vocês. Por falar na parte de configuração, uma coisa que eu achei muito legal, ele vem com um manualzinho bem detalhado na parte de ligação e na parte de configuração. E é totalmente em português. É um dos primeiros dispositivos que eu vejo sendo vendidos no AliExpress lá na China, com um manual totalmente em português. Achei isso muito legal. Na parte de conexão dele, ele é Wi-Fi. Então ele precisa de uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz para que ele possa se comunicar. Ele não precisa de nenhum tipo de hub. Basta configurar ele na rede Wi-Fi da casa que ele vai funcionar. Bom, basicamente é isso daqui. Não tem nem muito mais o que ficar falando porque é um dispositivo muito simples. E se você se interessou por este dispositivo aqui, ele é vendido no AliExpress, como eu disse antes. E eu vou deixar o link dele aqui, na parte de baixo, na descrição desse vídeo. Ele não é taxado e costuma entregar mais ou menos em uns 25 dias. Bom, vamos aqui agora que eu vou ligar ele e colocar o aplicativo aqui na tela. Vamos lá. Interruptor montado no painel de teste. Na tomada aqui eu coloquei uma lâmpada e ele vai controlar nos circuitos de iluminação esta lâmpada aqui e esta outra lâmpada aqui. O aplicativo Tuia Smart aqui na tela também roda no Smart Life. Sempre me perguntam qual é melhor. Eles são os mesmos aplicativos, tá? Pode utilizar qualquer um deles. E ele é este TB25, que é o modelo dele. É o nome do modelo dele, que é o nome que vem como configuração padrão dele. Aqui, o controle dele é absurdamente simples, tá? Ele tem aqui o primeiro botão no canto superior esquerdo. Se eu clico nele, ele acende tudo ao mesmo tempo. Então ele é um controle geral do interruptor. Também clicou aqui, eu consigo apagar. E tem, obviamente, aqui os controles individuais que podem ser feitos para cada um dos circuitos aqui. Então se eu quero deixar só o circuito 1 e a tomada acesa, tá aqui. Também funciona, obviamente, que é tudo em paralelo. Eu consigo acender aqui, apagar aqui, acender aqui, apagar aqui. É tudo em paralelo. Obviamente que a tomada não tem um botão físico para liga e desliga dela. Aí é só pelo aplicativo ou por comando de voz que eu já vou mostrar para vocês. Observem aqui logo à direita de cada um dos botões que tem aqui luz 1, luz 2 e tomada. É importante que você, assim que configurar ele pela primeira vez, personalize o nome que você quer. Sei lá, se botar o nome da luz do ambiente ou do cômodo em específico. Importante fazer isso para que o assistente de voz já puxe o nome correto e facilite aí na hora do comando de voz. Aqui, logo abaixo, tem um símbolozinho de um reloginho. Neste reloginho aqui é onde você vai conseguir configurar contagem regressiva aqui no countdown. Para que quando ele ligar, depois de um determinado tempo definido, ele desliga automaticamente. Schedule, que é para você poder fazer as programações de liga e desliga em horários determinados. Então, se você quer que todo dia, por exemplo, ligue às 10 horas da noite aqui, PM, 10 horas, colocando aqui, todo dia. E selecionar todos os dias da semana, luz 1, on. Você salvou aqui, ele ligaria automaticamente todo dia às 10 horas. É neste campo Schedule que você faz o liga e desliga. Uma coisa bem legal que tem nele aqui, esse inting. O inting é o pulso, então você consegue transformar ele para ser um pulso. Sei lá, de repente você utilizou o interruptor para alguma outra coisa, ou a tomada para alguma outra coisa, e que você quer que dê um pulso de 2 segundos. É aqui que você configura no inting, tá? Bom, voltando aqui, eu acabei fechando. O lugar é onde tem as configurações fundamentais. É aqui nesse hexágono que tem aqui com um Y no meio aqui, que é a parte de settings. Uma configuração muito importante, o Relay Status, é esta daqui. Quando você clica aqui, ele vai ter três opções de configurações. Off, On e Remember Last Status. O que é isso aqui, esse Relay Status? Se a energia acabar, como que ele vai voltar? Quando a energia voltar, qual vai ser o status de retorno dele? Se você quiser que tudo volte desligado, com as luzes apagadas e tomada desligada, deixa no Off. Se você quer que volte tudo ligado, deixa no On. Então, se você quer que lembre o último status, então como estava, se estava ligado um circuito e uma tomada, por exemplo, volta do jeito que estava, Remember Last Status. Eu costumo recomendar que deixe no Off, até por ser um circuito de iluminação, tá? De repente a iluminação aí acabou, 8 horas da noite, voltou de madrugada, se estiver no On, ele vai voltar ligado na tua cara. Light Mode é aqui para a configuração da luzinha, da luz piloto que ele tem, que é uma luz muito pequenininha, que não tem nem tanta finalidade essa luz, tá? Que não dá muito para ver muito bem. Mas é ela aqui. Se você quiser deixar tudo apagado, Indicator LED Off. Se você quiser deixar ela para quando o interruptor está apagado, ela ficar acesa, Sweet Location. Se você quiser que ela só acenda, mostre o status do dispositivo, se ele está aceso, por exemplo, um dos circuitos, e mostre a realidade, é aqui Sweet On Off. Eu costumo deixar esse daqui no Sweet Location, que é o jeito que eu mais gosto. E tem o Child Lock aqui, que é para proteção para as crianças não acenderem. Então, se eu ativei ele aqui, quando eu clico ele não vai acender, só se eu pressionar 4 vezes. Aí sim, na quarta que ele acende, tá? É o Child Lock, para a criança não ficar acendendo a luz aí. Eu não vejo tanta finalidade. Bom, na parte aqui do lápis do canto superior direito, nós temos aqui, mostra que é compatível com o assistente de voz da Amazon e da Google, e temos aqui o partilhamento de dispositivos. Se você quiser compartilhar com outras pessoas da casa, para que elas possam utilizar, é aqui neste campo. Observem que não tem associação de comando múltiplo. Então, se você quiser fazer um paralelo virtual desses interruptores, é através de cenas que isso deve ser feito, ok? Bom, vamos mostrar aqui agora o funcionamento com o sistema da Amazon aqui, por exemplo. Vou acender a luz 1. Acender luz 1. Tudo bem. Também consigo dar o comando geral. Acender T25. Tudo bem. Apagar T25. Tudo bem. Muito simples isso daí. Para fazer o vínculo dele, seria só clicar em cima daqui do próprio... Caso não esteja vinculado o aplicativo iSkill, é só clicar aqui, a minha já está vinculada. Agora, se não tivesse, apareceria aqui a instrução para você poder vincular com o assistente de voz e ter todo o controle por comandos de voz. Bom, pessoal, basicamente é isso daí. É um dispositivo muito legal que veio, como eu disse antes, para ajudar bastante, pois até então não tinha dispositivos conjugados desse tipo aqui. Isso é muito legal. E, se você se interessou, novamente, repito, o link de compra dele está aqui na descrição do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, posta sua mensagem aí no campo de comentários, que eu estarei tentando auxiliar. Um grande abraço aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.